Música Pura saber a máscara Mesmo a sentir o toque E tempos de ódio Tempos de amor, percepção fracassada Memória de dor, o corpo Se entrega ao fracasso ao redor A face Enlucada pelo horror As relações acobrecem o espírito Exposto ao próprio fim Pironizado em desperdício Inevitável cansaço ruim todas as paixões Agora Queridos de erros Agora Queridos de erros As bolsas As bolsas As bolsas Os tempos de ódio Tempos de amor As bolsas Os tempos de ódio Tempos de desgastos Tempos da máscara Enlucada pelo horror As bolsas Os tempos de ódio Tempos de amor As bolsas Os tempos de ódio Tempos desgastos Confinado, confinado, confinada Vai e vem no concreto Respira por e enjeita sua mente Volgada Vale decondicionado Abrafe na presa Recebe o emprego Que dá robótica Paga de guia do sonho Que dá suplê Igual pra todo Desse empregado Adora a alma Confinado, confinado, confinado A bem-estar da progrediência Que vi outra imagem que vi Colorida e plástica Vale decondicionado Abrafe na presa Recebe o emprego Que dá robótica Paga de guia do sonho Que dá suplê Igual pra todo Desse empregado Adora a alma Vale decondicionado Abrafe na presa Que dá robótica Paga de guia do sonho Que dá suplê Igual pra todo Desse empregado Adora a alma Confinado, confinado, confinado Vai e vem no concreto Respira por e enjeita sua mente Volgada Sol a porta O grande apoio pra gelo Corre mais do que nós As noites são terríveis Os dias de angústia De visita Pedimos prazeres voçados Tudo sentimos, matamos de Deus Aceitamos nossa vida fria Colocamos nossa vida fria Com a luz de ar Solta o domingo E não perder Pedimos prazeres voçados Amém? 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 Pedimos prazeres forçados Tudo sentimos, matamos ideias Aceitamos essa vida fria Com refugiados sobre o colírio da Peter Tudo sentimos, matamos ideias Tensura do vento Ignoramos pela natureza Vamos a sós, não se aperte Até que a última porta se feche Pedimos prazeres forçados Tudo sentimos, matamos ideias Aceitamos essa vida fria Com refugiados sobre o colírio da Peter Cresce Um grande monte de arroz Esquece o crepe Um grande monte de arroz Que é uma humanidade 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 Não se apertei E um grande monte de arroz Na som, em meias sombras Sem cura, selvagem Fogo, queimando Minhas forças, às vezes cura Na som, na som, eterno No ar, afora Afora, eterno No ar, afora Em meias sombras Sem cura, selvagem E o fogo, queimando E as forças, às vezes cura Afora 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 Eterno O ar, afora Afora Eterno O ar O ar O ar O ar O ar In the land That's not mine And never will Falling their roads That's my goals For where it's from To ride To ride Keep running Running like fools Keep running Running like fools In this world In this world There's more animals Walking like fools In the land That's not mine Keep running like fools 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 As cores profundas nos olhos O espectro desconstrói a matéria Aceitado, alcanço e frágil as mãos As cores Stasca da visão Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí